A nossa entrevistada agora é Nilza Duarte da Silva Lima, era que é zootecnista, doutorando em engenharia agrícola pela FEAGRI Unicamp. Nilza, se explicasse inicialmente, a zootecnia de precisão vem avançando rapidamente nas diferentes áreas da produção avícola. O que é exatamente a nutrição de precisão? Bom dia, a nutrição de precisão é o uso de técnicas para melhoria do processo produtivo, para reduzir perdas e também para que se consiga ter um equilíbrio e uma eficiência maior, levando em conta também o bem-estar das aves. E que melhorias esse controle ou análise da nutrição de precisão traz para o comportamento alimentar das aves? Por exemplo, com relação à ração. Sabe-se que o custo de produção corresponde, 70% dele corresponde ao custo da alimentação das aves, que é a ração. Essas análises ajudam a encontrar possíveis erros ou possíveis perdas, que geralmente tem, e esse tipo de análise identifica essas perdas e ajuda na estratégia de gestão para a redução dessas perdas. E aí melhora os índices também e o bem-estar das aves e tudo mais. Quais são os principais benefícios que a nutrição de precisão vem trazendo para a produção comercial de aves? Além da redução de desperdício, que eu já disse, também ajuda no controle estratégico no sentido da cadeia, para a cadeia toda, reduzindo principalmente, além das perdas, como eu já disse, reduzindo também o tempo de produção, porque se você consegue otimizar esse processo produtivo, reduz o número de dias de produção dessas aves e gera um benefício, um custo lá na frente. Nós conversamos com Nilza Duarte da Silva Lima, ela que é zootecnista, doutorando em engenharia agrícola pela FEAGRI Unicamp. TV Gessuri, na cobertura da VESUI 2016.